Estou muito feliz com essa oportunidade, quando a gente é menino e sonha se joga futebol, a gente sonha em jogar grandes clubes. Então, acho que esse momento é a realização de um sonho para mim, então vou trabalhar muito para corresponder. O elenco do Atlético é muito forte, na minha posição tem grandes jogadores, espero aprender com eles, mas eu não vim aqui passar tempo não, eu vim aqui brigar para jogar, então eu acho que com o trabalho eu vou buscando o meu espaço sim. Eu sou um volante que joga diária a área, com muita dinâmica, qualidade no passe, eu posso fazer qualquer posição ali no meio, então eu acho que para o torcedor a única coisa que eu posso garantir é muita vontade, eu sei que eles gostam, então isso aí pode ficar garantido que vai ter de sobra. Você falou aí de Elias, que é uma inspiração para você, você falou também que joga ali em todos os lugares do meio campo, além do Elias, tem algum jogador ou do elenco do Atlético ou fora daqui que você tem como referência e procura observar muito para o seu estilo de jogo também? Eu acho que o cara assim na minha posição, que é o auge, é Toni Kroos, então eu acompanho ele no Real Madrid, eu acho que ele é o melhor naquilo que ele faz.